Os filhotes de Shih Tzu e Rottweiler foram parar na Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Limeira e eu explico o motivo. É que os cães foram comprados na cidade de Piracicaba por um casal que mora em Limeira. O rapaz de 24 anos e a moça de 20 usaram cédulas falsas para comprar os animais. A polícia civil já investigava a ação da dupla e na tarde desta quarta-feira, policiais militares, através de informações, chegaram até os indivíduos. A gente teve denúncias de vítimas de Piracicaba que pessoas de Limeira tinham ido até lá para fazer a compra de quatro cachorros. Só que eles efetuaram a compra e após a compra eles perceberam que as notas de R$ 100 eram falsas. Aí eles conseguiram, de um dos indivíduos, eles pegarem a placa do veículo e vieram até Limeira. Aí numa dessas vindas à Limeira eles passaram para a gente a placa do veículo. E começamos a fazer o patrulhamento durante os nossos turnos de serviço pelo local de onde ficava esse veículo. Aí passaram de um tempo, recebemos uma foto da polícia civil de um dos indivíduos envolvidos, devido a uma câmera que filmaram eles e passou uma foto. Aí na data de hoje, a gente estava em patrulhamento pelo Jardim Birapuera, avistamos um dos indivíduos com o veículo passado para a gente. Fizemos a abordagem. Na abordagem, verificamos que na carteira do indivíduo tinha oito notas de R$ 100 e as oito nota falsa. Os militares então foram até a casa do casal e encontraram este veículo roubado, além dos filhotes. Os criminosos compraram quatro cachorros, todos de raça, mas somente dois deles foram recuperados. A polícia acredita que eles revendiam os cães. Isso, a compra de dois foi no valor de R$ 1.300 e a compra dos outros dois no valor de R$ 1.200. Provavelmente era para revenda mesmo. O casal vai responder por três crimes. Receptação, por causa do carro roubado que estava na casa, adulteração de veículo e pelo crime de moeda falsa, que prevê reclusão de 3 a 12 anos. Já os cãezinhos, que despertaram a atenção na delegacia, foram entregues aos antigos donos. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.